Vamos analisar o Bitcoin e mercados. O Bitcoin está arriscando perder a região dos 21.500 dólares, enquanto a SP500 está subindo, ou seja, a gente está desacoplando da SP500 de forma negativa. Eu quero comentar para vocês aqui sobre isso. Analisar, obviamente, a SP500, DXY também. E falar aqui também sobre o Ethereum. Eu tenho um aviso muito importante para todo mundo que está em Ethereum. Tem que assistir aqui esse vídeo até o final. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ative as notificações e também participe das comunidades. Todos os links aqui abaixo na descrição, pessoal. Então, vamos dar uma olhada aqui em tudo isso. Tem bastante coisa para eu falar para vocês aqui hoje. Tem uma análise bem interessante aqui do Bitcoin, olhando aqui mais o médio prazo. Mas vamos começar aqui falando sobre a SP500, que está aqui numa região agora que é rompendo a região aqui que eu falei para vocês no último vídeo, na região dos 4.130 pontos aqui. E está testando aqui uma região de resistência aqui no topo desse canalzinho aqui agora. A gente está numa bandeirinha aqui, até nesse momento, uma bandeirinha de alta aqui para a SP500. Importante, será que a SP500 vai fazer essa projeção dessa bandeira e buscar a casa aqui dos 4.300 pontos? Essa que é a pergunta que fica aqui agora nesse momento. Então, o motivo dessa subida aqui da SP500 foi realmente que o DXY perdeu um pouco de força. Está perdendo aqui agora, mas próximo aqui de regiões já de suporte, na minha opinião. Vou ter que acompanhar como vai ser aqui esse desenvolvimento do DXY. Amanhã, pessoal, a gente tem o CPI saindo aí. Minha expectativa do CPI é neutra para ruim. Eu acho que o CPI tem chance de sair ruim amanhã. Então, é algo bem perigoso. Preste bastante atenção. Vou tentar trazer para vocês amanhã mais novidades sobre CPI também, para a gente poder conversar sobre isso. Mas eu tenho um certo feeling que o CPI pode sair um pouco ruim, acima do esperado. Isso pode realmente jogar água gelada nos mercados, pessoal. Então, para mim, eu tenho que acompanhar aqui agora o DXY também, obviamente. O DXY estava formando aqui uma divergência bearish no 4 horas também. Estava acompanhando isso aqui agora. Então, é uma retração normal aqui, porque a gente está em uma região de resistência aqui do DXY. Aqui é topos e topos, fundos, aqui também fundos. Então, é uma região que o DXY vai ter uma certa dificuldade para romper aqui, obviamente. E vamos ver como vai ser aqui a SP500. Ela está aqui agora tendo dificuldade de subir, na minha opinião. Nesse momento, tem uma resistência nessa zona. Que eu imaginava que ela já teria antes aqui, na verdade. Então, eu tenho que acompanhar. Ela rompeu também aqui no RSI, no 4 horas. Pontos de resistência importantes estão acompanhando aqui também. Ela acabou rompendo essas regiões. Mas, caras, o Bitcoin acabou não seguindo. Eu vou comentar para vocês sobre isso. Mas, assim, a minha visão das SP500 mercados continua mesmo. Eu estou baixista aqui. Eu acho que o macro está péssimo. Obviamente, toda a situação do mercado em geral. Estou vendo que isso aqui não é sustentável, pessoal. Então, não tem nenhum problema nenhum você surfar essa onda aqui, desde que vocês tenham stop loss. Isso é bem importante. Eu acredito que quem está em Bitcoin já deve ter sido estopado. quem estava comprado em Bitcoin. Agora, a gente tem que avaliar regiões para a gente recomprar. Eu vou mostrar para vocês também aqui onde eu estou interessado em reposicionar em Bitcoin aqui agora. Mas, para mim, a SP500 aqui está bem perigoso. As regiões aqui de resistência aqui agora, nesse momento. Para mim, eu vou realmente... Eu queria a SP500 romper essa região aqui dos 4.170 pontos para cima. Eu vou ficar bem surpreso com isso que ia acontecer. Mas, tudo é possível no mercado. Então, trabalhe com seus stop loss aí, obviamente, para ambos lados, que é bastante importante. Então, também a gente está aqui no Fiat e Green Index aqui do mercado. A gente está em ganância aqui agora, nesse momento. Pessoal, está todo mundo otimista aí falando que as coisas vão voltar a subir. Tanto em cripto, eu vejo isso também. Então, tome cuidado para você não ficar preso, comprado em regiões mais acima. Eu acho que isso é bem importante. Se você comprar e estiver comprando, trabalhe com stop loss. Porque a gente pode estar assim, ter feito um grande short squeeze, que eu chamo. Então, de fato, isso pode estar acontecendo. E você não quer ficar deixando liquidez para o mercado. Isso é bem importante. O mercado cripto aqui está em neutro nesse momento. Mas, para mim, isso aqui já é um sinal de perigo. A gente andava em medo há bastante tempo. E a gente subiu bastante com o Bitcoin. Então, tome bastante cuidado para você não ficar aí. É muito otimista. Tá bom, caras? Então, vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin. Tem coisas importantes que eu quero comentar aqui para vocês sobre o Bitcoin. Então, galera, eu vou começar aqui mais olhando aqui o médio prazo do Bitcoin. Quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui. Um gráfico que eu estava analisando. O mercado funciona muito aqui com canais também. Então, eu desenhei esse canal aqui para o Bitcoin. Esse aqui eu acabei encontrando. Eu acho que faz bastante sentido você desenhar também no seu gráfico aí. E também vale a pena você olhar aqui que para esse canal aqui a gente tem dois canais aqui também internos. Isso aqui é bem interessante conseguir reconhecer aqui nesse gráfico. A gente pode ver um canal aqui em cima, essa parte de cima também. Aqui o Bitcoin teve resistência aqui agora. Inclusive, esse canal a gente pode ver que a gente forma aqui resistência, suporte, resistência, resistência. Então, aqui é um outro canalzinho que você pode desenhar no seu gráfico aqui em cima. E também embaixo a gente tem um outro canal aqui para o Bitcoin. Esse aqui é o gráfico logaritmo. Tem um outro canalzinho aqui nessa parte de baixo. A gente pode ver que o Bitcoin vai ter também aqui agora provavelmente... Aqui é o meio desse canal que você viu como um suporte para o Bitcoin. Aqui também a gente vai ter um suporte nessa região próximo dos 21.300 dólares, aqui 21.400. E caso perder isso aqui, pessoal, a gente vai testar o fundo desse canal que vai estar nessa zona aqui dos 20.800 dólares provavelmente. Então, para mim, o que eu vou estar interessado em fazer com o Bitcoin, que agora eu comentei inclusive para os membros aqui do canal e também acho que no último vídeo eu comentei sobre isso, é o seguinte. Está tentando montar um preço médio aqui de compra nessa região dos 21.100, 21.200 dólares. Ou seja, a partir dessa região aqui dos 21.400 eu vou estar interessado em realizar compras aqui para o Bitcoin. Inclusive, a gente está formando uma divergência aqui no 4 Horas também. Então, é bom. Essa região é interessante a gente começar a realizar compras aqui também. Temos alguns suportes interessantes que também é uma linha de tendência que eu estou acompanhando, enfim. Então, essa zona aqui é uma zona interessante de começar a se posicionar. Até essa região aqui dos 21.800. Então, eu vou tentar montar um preço médio nessa faixa aqui, que daria, no caso aqui, bem próximo dessa região aqui dos 21.200 dólares. Eu estou tentando fazer um pouquinho menos, a região dos 21.150 aqui. A gente tem, inclusive, aqui liquidez da BitMEX e na Binance também tem liquidez nessa zona. Vou mostrar aqui para você. Então, aqui no gráfico da BitMEX a gente pode ver que tem aqui liquidez nessas regiões. Então, achei bem interessante ver aqui até a região dos 20.975. E também aqui olhando os sete dias aqui no High Block, a gente pode ver bastante liquidez nessa região dos 21.000 dólares até a região aqui dos 20.750 dólares. Então, é uma região que é interessante de você ficar aí, regiões para você se expor mais. Inclusive, estou avaliando de recomprar aí a parte dessas vendas que eu realizei no spot lá nos 23.300 dólares. Porque a gente pode sim, realmente, nessa zona aqui, a gente acabar tendo suportes para o suporte do Bitcoin nessa região e voltar a subir aqui dentro desse canal. Então, para mim, o que eu estou de olho aqui do Bitcoin é fazer esse movimento aqui. Então, ele vem aqui, buscar o fundo desse canal, subir de novo aqui e acabar buscando essas regiões mais abaixo aqui. Acabar andando dentro desse canalzinho aqui é o que eu estou imaginando que o Bitcoin vai fazer. Lembrando que a gente tem um gap aqui da CMEA nessa zona também. Desenhei aqui no meu gráfico esse gap da CMEA que fica aqui na região dos 20.480 até a região dos 20.000 dólares. Então, para mim, é uma outra zona. Mas eu acho que o Bitcoin não pegaria esse gap aqui agora. Minha visão para o Bitcoin agora que eu estou imaginando é ele pegar essas zonas aqui dos 20.800 até aqui. Tem bastante liquidez. Com certeza, muita gente vai ser liquidada aqui. O sentimento está bastante bullish ainda aí. O sentimento está bastante ruim. As pessoas estão muito otimistas com o Bitcoin. Isso pode fazer elas serem liquidadas nessas zonas aqui, onde eu vou estar interessado em comprar no erro delas. E depois o Bitcoin voltando a subir aqui agora dentro desse canal e depois para pegar esse gap aqui da CMEA. O que eu estou imaginando aqui para o mercado, obviamente, quando a gente chegar aqui, e se a gente chegar aqui, eu vou estar reanalisando e atualizo vocês em relação a isso, em relação a esse ponto do Bitcoin. Então, basicamente, a minha visão para o Bitcoin que eu tenho aqui agora é isso aqui, olhando mais o médio prazo. A gente pode baixar aqui um pouquinho o tempo gráfico também para analisar tempos menores aqui numa hora. Vamos dar uma olhadinha. Estou acompanhando aqui essa bandeirinha, possível bandeirinha aqui de alta no Bitcoin. Mas, para mim, aqui a região de suporte seria essa região próxima dos US$21.400 aqui para baixo. Eu estou achando que o Bitcoin vai pegar mais abaixo aqui ainda. Por isso, eu estou tentando montar um preço médio aqui nessas regiões. Então, eu acho que é interessante. Numa hora, a gente não tem que divergência... Você está formando uma divergência bullish aqui numa hora. Pequena divergência bullish aqui, bem pequena mesmo. Mas, com as pequenas em uma região de resistência, tem que tomar bastante cuidado em ficar exposto aqui. Eu acho que as pequenas voltando a corrigir, o Bitcoin pode sim buscar essas zonas mais abaixo onde eu vou estar interessado em realizar compras. Então, essas aqui são as zonas que eu vou estar interessado em comprar Bitcoin, olhando mais swing trade aí, mais para dias. Então, é a zona que eu vou estar interessado em me expor mais Bitcoin para surfar essa onda aqui um pouco mais para baixo. Mas, eu acredito que sim, em algum momento a gente vai perder aqui essa zona dos US$20.000. Essa aqui é a minha opinião. A região desse gap da CME. Esse gap está aqui, inclusive, você pode ver no gráfico da CME. Tem um baita gap aqui gigante. É importante você prestar atenção nisso. Também, os gaps da CME são pontos de liquidez também, que você tem que ficar atento aí, tá, caras? Então, essa aqui é a minha visão. No curto prazo aqui para você, eu acho que não posso dizer muita coisa aqui, mas na minha opinião, essa aqui o Bitcoin vai acabar buscando regiões mais abaixo. É isso que eu estou imaginando. A não ser que as pequenas voltem a subir muito forte aí, tá? Que eu não estou acreditando muito nisso. E o sentimento continua aqui. Deu uma melhoradinha aqui no curto prazo, uma leve melhoradinha, mas está piorando já aqui, pessoal. O pessoal está muito aqui, ó, comprando aqui, o long short ratio subindo, enquanto o open interest está subindo também, tá? Isso aqui mostra para mim bastante risco aqui para o Bitcoin e que vai fazer ele corrigir mais aí na minha opinião, tá, caras? Então, basicamente, essa análise que eu tenho para você aqui em relação ao Bitcoin. Agora eu quero falar aqui, dar um aviso importante para todo mundo que está em Ethereum, tá? Se você está em Ethereum, você tem que assistir isso aqui, prestar bastante atenção. Antes de mais nada, aqui só queria dizer para vocês que se você está interessado em operar o Bitcoin, futuros aqui, long short, vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link da PrimeSBT. Basta você criar essa conta, levar um segundo aqui. Eu vou tentar fazer o sorteio amanhã aqui no vídeo do canal. Eu sorteio de 250 dólares em cupom para você operar na corretora, tá? Mas você também ganha com o link aqui do canal e cupom que eu vou deixar aqui na página do meu site. Você ganha até 7% aí de bônus de depósito. Ou seja, se você depositar 1.000 dólares, você ganha 70 dólares de bônus de depósito para operar na PrimeSBT. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição e comentário fixado, então, para você conhecer a PrimeSBT, tá bom? Também você pode operar aqui a SP500, índices, commodities, aqui é bem interessante você dar uma olhada. Então, inclusive, Forex também, todos os anos a margem em Bitcoin. Então, qual que é o recado que eu tenho aqui para todo mundo que está em Ethereum, pessoal? Tomem bastante cuidado aqui, tá? Quem está em Ethereum, olhando aí mais o desenvolvimento desse bear market aí, tá? Porque é o seguinte, ó, a dominância, primeiramente, aqui, vou olhar aqui o gráfico da dominância para comentar para você sobre isso. A dominância de Bitcoin tem chances de entrar em uma tendência de alta aqui, tá? Mesmo se o Bitcoin acabar corrigindo, então, grande chance da dominância voltar a subir. Esse é um ponto aí que eu considero importante você ficar atento, tá bom? Então, tome cuidado aí, porque durante o último bear market, o Ethereum perdeu bastante valor em relação ao Bitcoin. Eu não vejo o Ethereum como um ativo aí importante aqui agora, nessa situação do mercado, tá, caras? Eu não vejo como o DeFi, algo que vai... Nada disso que a gente está vendo aqui em cripto, tá? É importante. Eu acho que o Bitcoin, sim, o Bitcoin é um ativo que você tem que se expor durante o bear market, que fazer compras aí em dólar costa average, acho que vale a pena você fazer. Mas o Ethereum toma bastante cuidado, tá? No último bear market, o Ethereum... Eu perdi bastante dinheiro com o Ethereum também, segurando aí. O Ethereum desvalorizou muito. Perdi em relação ao Bitcoin, tá? Em relação ao Bitcoin, perdi bastante. Então, o objetivo final do mercado é... Grandes players do mercado estão interessados a acumular mais Bitcoin. É isso que você tem que estar pensando. Como eu vou acumular mais Bitcoin nesse mercado, tá bom? Essa aqui é a visão que você tem que ter. Não é dólar, não é Ethereum, não é essa altcoin, X, Y... É como você acumula mais Bitcoin, tá? Essa é a visão. E na minha visão, se você estiver muito posicionado em Ethereum, você está comentando um risco muito grande aí, tá? Por causa desse gráfico aqui, até em relação ao Bitcoin, aqui tem que tomar bastante cuidado, caras. Porque existem grandes chances aqui a gente estar formando aqui um topo duplo para o Ethereum em relação ao Bitcoin. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, vou mostrar para você. A gente teve aqui essa subida toda aqui no mercado. Formou esse fundo aqui agora. Agora, se está em uma região que o Ethereum não está conseguindo subir, com a dominância do Bitcoin, ela acabando, no caso, ela está podendo entrar em uma tendência de alta, caras. É bem complicado aqui. Eu acho que o Ethereum tem grandes chances aqui de formar esse topinho duplo aqui nessa região. E se perder essa zona aqui, essa região aqui dos 0.048, ou seja, 5% aqui do valor do Bitcoin, no caso, a gente pode formar aqui esse alvo desse topinho duplo, que pode levar aqui o Ethereum, no caso, aqui para o patamar que a gente viu lá no bear market anterior. Ou seja, 0.03 aqui, Bitcoin para cada Ethereum. Então, tome bastante cuidado aí. Acho que grandes chances aqui acabar acontecendo aqui para o Ethereum, pessoal. Eu acho que o Ethereum, para mim, ainda mais com o proof of stake, não estou nada bullish com o Ethereum. Eu acho que o Ethereum, a longo prazo, a chance dele valer zero é bem grande. Eu acho que o Bitcoin, a chance de valer zero é muito baixa. Acho que a tendência do Bitcoin é só subir de preço. Eu acho que o Ethereum realmente está aí. Quanto mais tempo passar, menos bullish for ficar em relação ao Ethereum, porque eu acho que o Bitcoin vai se desenvolver muito. E tudo que vai rodar, tudo que roda hoje no Ethereum, vai um dia rodar também no Bitcoin. Todo esse sistema de altcoins que você vê aí, um dia vai rodar dentro do Bitcoin. Então, preste atenção nisso. O longo prazo é Bitcoin. De Bitcoin na carteira é a melhor coisa que você pode fazer aí para você, olhando o longo prazo. Tome cuidado com o resto aí. Então, esse é o meu alerta para você que está aí, então, em Ethereum. Comente aí abaixo se você concorda ou não com o que eu falei. Acho que é interessante, quero ver a opinião de vocês. Você sabe a minha opinião sobre o Bitcoin, então eu não vou mudar a minha opinião tão fácil em relação a isso. Então, no mais, é isso que eu queria falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aqui do vídeo, já deixe aquele like aí, então. Se inscreve no canal se você está inscrito. Ative as notificações e a gente se vê, então, em breve para mais uma análise. Um abraço.